Você sabe o que aconteceria se você parasse de consumir açúcar por duas semanas cortando todo tipo de produto que contenha muito açúcar, como por exemplo, refrigerantes, biscoitos e doces? Talvez você pergunte, por que eu seria louco de parar de consumir açúcar? Veja, o açúcar está destruindo a humanidade, as empresas colocam muito açúcar nos produtos para que você possa se manter viciado e assim possa consumir cada vez mais O açúcar está sendo responsável por muitas doenças e isto está se tornando cada vez mais comum Se você quer viver por muito tempo, talvez você deveria ouvir isso O açúcar é responsável por diversos tipos de problemas, como doenças cardíacas, hepáticas, pestes, entre outras Você deve gostar de viver e se você quer ver seus filhos crescerem ou passar mais tempo junto com a sua família ou namorada você precisa ver este vídeo Estudos apontam que o açúcar pode afetar seriamente o seu ganho de peso Nutricionistas dizem que o açúcar é mais perigoso do que o álcool e é mais viciante do que muitas drogas pois ela mostra dependência a longo prazo É bizarro pensar que o açúcar é mais viciante do que muitas drogas O ponto é que nunca prestamos atenção na quantidade de açúcar que ingerimos diariamente Se você parar de consumi-lo por uma semana, você já verá mudanças incríveis Neste vídeo, iremos falar sobre os benefícios e como você irá se sentir após parar de consumir açúcar Desde já, saiba que o esforço irá valer a pena Então, vamos para a lição número 1 Você se tornará mais inteligente O açúcar dificulta atividades como memorização e aprendizado Por exemplo, ao se preparar para um exame, é recomendado que você fique longe do açúcar e de doces, como por exemplo, o chocolate Menos açúcar significa mais conhecimento e aumento da atividade cerebral Veja, você pode se justificar dizendo Ah, mas eu sou saudável, faço academia 3 vezes por semana Olha, você pode estar saudável externamente, mas internamente não Este gatilho pode desencadear um mau hábito por uma vida toda Afetando seu intestino, prejudicando seu metabolismo Tendo danos no fígado, dores nas articulações e cáries dentares Para os homens, até problemas para manter uma ereção O açúcar está basicamente em quase tudo Seja no pão que você compra na padaria ou no suco de caixinha No lanche da esquina ou no iogurte Você pode optar por açúcar natural Você pode encontrar normalmente em frutas Como por exemplo, maçãs, bananas e morango Sem contar que frutas frescas têm um sabor bem mais vívido e mais natural Sua respiração e pele irá melhorar Você terá menos fadiga O açúcar não causa apenas doenças na gengiva Mas também fornece bactérias nessas condições Onde, ao consumi-lo, você pode reproduzir essas bactérias de forma mais rápida O que resulta em uma respiração pior O açúcar também está ligado ao desenvolvimento de inúmeras condições pulmonares Portanto, diminuir a ingestão de açúcar resultará em uma respiração melhor Evitando o açúcar, você poderá ter menos fadiga Quando você está consumindo açúcar, você tende a ficar cansado Quando você para de consumi-lo, seu cérebro tende a ficar mais acordado Sua pele tende a melhorar muito Então, evitando o açúcar, sua pele irá ficar mais radiante Isto é um reflexo do que acontece Quanto mais açúcar você consome, mais a insulina aumenta E os hormônios andrógenos Estamos falando de mulheres O hormônio andrógeno sobe E isso cria acne Já no homem, o aumento da insulina diminuirá a testosterona Então, o homem terá outros problemas que estão associados a baixa testosterona Evitando o açúcar, você terá menos fadiga Principalmente depois de uma refeição Quando você consome muito açúcar diariamente Você tende a ficar cansado porque tem muito açúcar no sangue O alto consumo de açúcar afeta de forma severa Você perde a proteção do sistema imunológico A eficiência cai muito quando você consome açúcar Uma recomendação é que em vez do açúcar, você utilize mel Quando você consome pouco açúcar Consequentemente, você gastará menos dinheiro Pois não precisará ir tanto no dentista resolver problemas dentários Doces e bebidas podem prejudicar mais do que você imagina Ao evitar consumir açúcar, principalmente à noite Seu nível de energia e sono irá melhorar muito Você se tornará mais ativo e terá um sono natural e equilibrado Mas quando o corpo se acostuma com o consumo de açúcar O efeito é o reverso Ao ingerir muito açúcar, você terá baixo nível de energia e sono Prejudicando assim a sua performance O açúcar é inflamatório e é conhecido como causa da acne O cérebro é responsável por formar conexões e novas memórias Entretanto, quando uma pessoa ingere muito açúcar em excesso Ela tende a ficar mais velha e ter problemas de conexões e memorização De Alzheimer e também o câncer de pâncreas Que está associado ao alto consumo de açúcar Diminui a chance de ter um ataque cardíaco Gordura no sangue e inflamação Junto ao colesterol Pessoas que consomem muito açúcar Têm mais risco de ter um ataque cardíaco Refrigerantes são considerados um gatilho de doenças arteriais Quando você ingere pouco açúcar, será menos provável que você tenha essa doença Ao parar de consumir açúcar, você terá menos inflamações e menos rigidez Consequentemente, menos dor Você precisa converter o combustível de açúcar para gordura Isso levará alguns dias Reduzir o carboidrato de açúcar leva tempo Mas saiba, você está construindo novas enzimas para executar em seu corpo Em duas semanas, você irá diminuir as inflamações de artérias Prevenindo coágulos, ajudando a reduzir o risco de acidentes vasculares cerebrais E ataques cardíacos Quando você reduz o açúcar, você começa a desenvolver células cerebrais Uma fonte diferente de combustível, também chamada cetonas Elas suportam o crescimento das células nervosas O alto consumo de açúcar aumenta níveis de gordura no sangue e colesterol Podendo assim entupir vasos sanguíneos, levando a graves problemas Você deve cuidar dos seus vasos sanguíneos Bom, vamos para a próxima lição Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like Para que mais pessoas saudáveis como eu e você possam ser alcançadas Perda de gordura e apetite por açúcar Ao cortar o açúcar, você perderá excesso de gordura e água Na primeira semana, você vai perder um pouco de gordura Mas depois disso, vai ficar surpreso com o tanto de líquido que seu corpo estava retendo Não é saudável segurar água e gordura, pois ataca diretamente o seu coração Seu intestino vai melhorar quando você evitar o açúcar Se você come muito açúcar, irá acontecer o inverso Seu estômago tende a expandir Já se você evitar o açúcar, os níveis hormonais tendem a mudar Você perceberá grandes mudanças fisiológicas Seus níveis de hormônios, chamado insulina, começam a melhorar Chamamos de hormônio anabólico Tende a favorecer a construção e aumento da massa muscular corporal Reter gordura é muito difícil Mas quando você para de consumir açúcar, fica mais fácil Pois o seu corpo irá queimar gorduras armazenadas Obtendo assim mais energia ao longo do dia Toda vez que você consome açúcar, há um hormônio que empurra o açúcar no sangue Causando assim hipoglicemia Faz com que você queira consumir mais açúcar Pois o açúcar é responsável por manter você com fome o tempo todo Quando você para de consumi-lo, você tende a perder a fome Pois você estabiliza o açúcar no sangue E suas células podem ser alimentadas O açúcar é tóxico para o corpo Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal Para que você fique ligado e possa acompanhar os próximos vídeos Isso aumenta a nossa motivação de forma consistente E se você tem interesse em aprender mais sobre o açúcar Iremos deixar abaixo o livro Sugar Blues O gosto amargo do açúcar Você irá aprender como se tornar mais saudável e se blendar do malefício do açúcar Melhora o fígado e perda de peso A gordura vem se acumulando em seu fígado Você pode usar isso como combustível Se você tem uma barriga grande A chance de você ter um fígado gordo é muito grande Primeiramente, é recomendado que você passe pelo médico Para que ele possa lhe avaliar Mas você pode evitar o açúcar Pois você reduzirá a gordura dentro do fígado E terá uma função renal melhor Se você olhar para uma pessoa diabética Você verá que o rim é um dos maiores problemas Quando você reduz a quantidade de açúcar Você reduz o carboidrato E melhora muito a função renal Você deve controlar o açúcar Evitando você absorverá os nutrientes de uma forma muito melhor Aos poucos você irá obter ótimos resultados Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo Se você já tentou parar ou já não consome açúcar Nos conte sobre sua experiência nos comentários abaixo E não se esqueça de curtir, se inscrever E compartilhar esse vídeo com seus amigos Para que todos possam ser mais saudáveis Voltaremos com vídeos ainda melhores Obrigado!